Os resultados para senadores em Goiás surpreendeu. Jorge Cajuru, do PRP, foi eleito com 28,23% dos votos válidos, totalizando pouco mais de 1 milhão e meio de votos. O mais votado foi Vanderlan Cardoso, do PP, com 31,35%. Eu só tenho que agradecer, estou muito emocionado, alegre, por uma campanha bonita que foi pela nossa chapa, pelos companheiros, pelo nosso presidente Alexandre Baldir, que foi ali praticamente no último dia que eu recebi o convite de mudança de partido para ir e disputar o cargo de senador. Para deputado federal, o mais votado foi o delegado Baldir, com 274.406 votos. Esta é a segunda vez consecutiva que o deputado é eleito com a maioria dos votos válidos. Segundo ele, o próximo mandato será ainda mais focado no combate à corrupção. A nossa prioridade é continuar o fortalecimento da Lava Jato, os projetos de combate à corrupção, os projetos de segurança pública e devolver o Brasil às pessoas de bem. Em seguida, a mais bem votada foi a deputada Flávia Moraes, com 169.774 votos. Uma revelação no cenário de deputados federais foi a eleição do doutor Zacarias Calil. Ele teve mais de 151 mil votos e ficou em terceiro lugar na classificação. Primeiro, nós temos que combater muita corrupção, né? Que é o que assola esse país aí afora e nós conseguimos agora ser eleito para trabalhar, né? Com a segunda, que é o meu grande sonho, que é essa do hospital pediátrico. E eu falo isso com toda propriedade, eu vou lutar muito, porque eu tenho um nome, eu tenho uma responsabilidade muito grande na minha vida. Para compor a Assembleia Legislativa, Goiás elegeu 41 deputados. Os partidos com mais cadeiras são o PSDB com seis e o DEM com quatro. Quase metade dos deputados foram reeleitos e entre os novatos já existem personalidades políticas, como alguns vereadores de Goiânia, no caso, Alisson Lima e Eduardo Prado, e também o ex-prefeito de Anápolis, Antônio Gomidi, do PT. Os deputados mais votados no Estado foram, em primeiro lugar, Henrique César, com 46.545 votos. Em seguida, Jefferson Rodrigues, do PRB, com 45.605 votos. Diogo Sorgato ficou em terceiro lugar, com pouco mais de 41.300 votos. Paulo César Martins, do MDB, ficou em quarto lugar. E Adriana Corce, do PT, em quinto. Serão quatro anos, mais quatro anos de muito trabalho, muita determinação em favor do povo goiano.